866 esportistas do Bolsa Atleta foram habilitados a receber o auxílio de R$ 925 ao mês para a categoria nacional e de R$ 1.850 para a internacional. Para receber o benefício, os atletas precisam cumprir alguns critérios, como ter alcançado pelo menos a terceira colocação em competições nacionais e internacionais. A lista com os contemplados com o benefício pode ser acessada pelo site do Ministério do Esporte.